A partir desse momento que está sendo gravado, é o treinamento para nós estarmos falando da divulgação. Chegou o dia da divulgação, do lançamento oficial do congresso, do segundo congresso nacional de coach congresso. Vocês não têm ideia de como hoje foi assim, parar para olhar, rever foto, ver as pessoas, olhar os convites, foi show de bola. Nós já temos mais de 40 palestrantes, as palestras estão terminando de rodar, algumas palestras dão algum problema, a gente tem que pedir a palestra de novo. Gente, é um trabalhão que você não tem ideia do tamanho do pepino. Às vezes a pessoa manda o link, porque no nosso caso você jogou para a internet, então a gente tem que baixar a sua palestra, depois enviar a palestra, ver se está tudo bem. Aí tem que lembrar, para cada palestrante são três vídeos. Para cada palestrante a gente tem que arrumar a foto, criar o post, depois agora tem que ver se mandou uma ficha, depois o cara mandou outra ficha para consertar a primeira, mudou o título. Olha, é um trabalho que só Jesus Cristo. Eu tenho aí um cara, uma pessoa só para fazer isso, para você ter uma ideia. Mas eu acho que vale muito a pena, muito a pena, por tudo que a gente recebe dos congressos. Então, agradecer a vocês por vocês estarem aí, que está gravando, agradecer aos palestrantes. Nós temos 12 coordenadores do Congresso de Mulheres, nós temos mais de 40 palestrantes, nós temos mais de 100 coaches envolvidos no Congresso. Então, é de agradecer, sim. E agora é o momento da gente começar a fazer divulgação, para aumentar a credibilidade, aumentar a nossa autoridade e começar a ter retorno financeiro. E aí eu começo a abrir para ver se tem alguma pergunta, antes da gente começar mesmo, mostrar para vocês as estruturas, como que pode ser, bater um papo sobre isso. Tem alguma pergunta para a gente começar? Antes da gente começar? Tudo tranquilo? Uma boa? Pode usar o chat, pode abrir para falar, está aberto a sala, você pode falar à vontade. Algumas pessoas entrando agora. Ok, já está gravando. Então, vamos lá. Eu vou mostrar o site, então, não tendo perguntas, já vamos direto lá. Então, vamos disponibilizar para vocês a minha área. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, para que a gente não perca nada. Beleza, então, deixa eu jogar isso para cima. Tem que ser aqui. Ok. Então, olha só. Vocês estão visualizando aí agora o site. O site foi reformulado. Nós colocamos outras coisas dentro dele, para que a gente possa acessar. Se tiver qualquer pergunta, pode falar comigo, para a gente parar e eu respondo para você. Então, esse site é onde nós vamos levar as pessoas para lá. O que acontece? Nesse site, então, ele fala. Seja bem-vindo. Fala que é o maior evento online de coach para mulheres no Brasil. Coloca a data, que é do dia 5 a 30 de novembro. Lembrando que no dia 30 de novembro, quando estiver chegando o finalzinho, nós vamos avisar a todas as mulheres que nós vamos dar mais 30 dias. Ok? Então, mês de dezembro todinho o congresso vai estar aberto. Só que a gente só vai avisar isso para os participantes quando chegar no final do congresso. Tá? Como se fosse um presente para eles. Então, vamos lá. O congresso tem as informações aqui e tem um vídeo que eu gravei de 10 minutos, explicando tudo, passo a passo. Se você quer pegar tudo sobre o congresso, o vídeo está ali. É a abertura do congresso, fala tudo, ponto a ponto. Tudo que eu vou explicar está aqui também. Tá bom? Então, vamos lá. O que vai acontecer? A pessoa vai ter duas formas. São dois momentos. Primeiro momento. Ele pode se inscrever já. Então, quem entrar agora vai se inscrever. Quando ele se inscreve, ele é avisado por um vídeo que até o dia 5 de novembro, todas as nossas participações, tudo que vai acontecer até o dia 5 de novembro, vai acontecer no Facebook. Nós vamos movimentar pelo Facebook. Ok? Então, ele está aqui embaixo e quer participar. Que vai no Facebook e eu já vou explicar sobre isso. Quando ele se inscreve, o vídeo fala sobre isso e chama a pessoa para o Facebook. Além disso, eu peguei um vídeo que eu gravei, eu convidei quatro alunas, que são de áreas diferentes, e criamos um curso chamado Mulher Plena. Então, quando a pessoa se cadastra, ela já ganha um curso, que é o Mulher Plena. E aí, ela vai fazer o curso. E ela é chamada para o Facebook. Até aqui. Tudo bem? Tem alguma pergunta? Entenderam? Que a pessoa vai se cadastrar. Deixa eu mostrar aqui, como é que é o formato. Quando ela clica aqui, quer me inscrever, vai aparecer essa tela, aonde ela pode fazer o cadastro dela, ou se ela já possui uma conta, ela clica aqui e já entra no cadastro dela. Quando ela cair lá dentro, ela vem para essa página aqui. 2018, Coach para Mulheres. E aqui tem duas coisas. Tem o coordenador Marcos Machin de Oliveira, explica como funciona o Congresso. Aí ela clica. Assiste o vídeo. Está devagar. Eles estão mudando a estrutura lá. Então, ela assiste aqui e daqui ela é chamada para ela poder vir para o Facebook. Está vendo? Então, ela pode avaliar, ela pode compartilhar o que ela teve aqui e é chamada para o Facebook. Isso é aberto, tá, gente? Isso é aberto. Então, aqui ela vai para o Facebook. Ela pode deixar o comentário dela, ela pode já interagir com a gente. No vídeo, eu falo que o próximo vídeo vai dar para ela o curso. Então, se ela vem para o próximo, ou clicar aqui, aqui eu agradeço e falo que ela tem um curso. Se ela clica aqui, ela já vai para lá fazer um curso, que é o curso Mulher Plena, que é o Marcos, o mais quatro coaches que eu convidei. Ok? Esse daqui é o primeiro presente que eles ganham. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A partir dessa semana, nós vamos colocar vários presentes. Lá no Facebook, a gente vai ter um monte de coisa. Por isso que eu estou falando que é o primeiro presente que a pessoa ganha, é esse curso que eu produzi. Agora, nós precisamos dos palestrantes e coordenadores que têm materiais e querem vender algo dele. Por exemplo, a Aline é coordenadora. Ela pode fazer, por exemplo, falar comigo, Marcos, semana que vem, na terça-feira, eu quero fazer uma live. E nessa live eu vou falar sobre um assunto tal e vou dar um presente X. Para quem entrar em contato comigo, as primeiras cinco pessoas que entrar em contato, eu vou dar uma sessão gratuita de coach. E aí ela vai fazer isso no Facebook, que é o segundo momento que eu vou falar agora. O primeiro, sobre o cadastro. Ficou claro? A pessoa entra, faz o cadastro, assiste um vídeo onde eu explico, que ela vai esperar até o dia cinco e ganha o presente do curso Mulher Plena, que é um curso online. Aí ela vai para o Facebook. Aí o Facebook, agora eu vou explicar para vocês a segunda parte. Coaches podem se inscrever para ter acesso ao conteúdo? Claro que sim. Todo mundo. Vocês que estão assistindo, os palestrantes, é importante que você também esteja lá, que o seu nome esteja lá, que você esteja participando. Por quê? Para você ir acompanhando o que está acontecendo. E se der algum problema, você manda para a gente. Às vezes dá um errinho ou outro, você manda para a gente poder corrigir. É bom que você esteja cadastrado na sua própria palestra. Para que você acompanhe o seu espaço. Porque cada pessoa, cada palestrante, terá um espaço na internet, um espaço no EAD, para a sua palestra e para a divulgação que vai ser feita lá dentro. Ok? Tem mais alguma pergunta sobre esse cadastro? Ou eu posso avançar agora para o Facebook? Tranquilo? Eu estou indo bem devagar, para a gente poder... Agora nós estamos em 24 pessoas na sala. Então, vamos lá. Então, vamos continuar. Pode abrir o som se vocês tiverem dúvida e falar. Então, recapitulando, a pessoa entra no site do Congresso de Mulheres. Ele escuta. Ele escuta, vê o áudio. Ele pode se inscrever ou participar no Facebook. Se se inscrever, ele faz o cadastro, eu explico e ele recebe o primeiro presente. Quero participar. Ele foi para o Facebook. Embaixo aqui também chama para o Facebook, para ele conhecer os palestrantes. Aí, lá no Facebook, é o que uma boa parte vai acontecer até o dia 5. O que nós temos no Facebook? Primeiro, em fotos, nós estamos aqui com todos os coordenadores. Se você clicar aqui, vou até ampliar um pouco mais a visualização. Aqui, coordenadores 2018. Se você entrar, tem a foto de todos os coordenadores. Se você entrar em palestrantes, todos os palestrantes estão aqui. Nós estamos fazendo uma faxina, porque tem palestrantes que estão faltando o VIP, tem palestrante que está faltando a palestra, tem palestrante que está faltando... Não mandou a ficha, então a gente não pode construir o post. Se você não estiver aqui nesses posts, eu vou abrir um qualquer aqui. Deixa eu ver... Vamos lá, vamos abrir esse daqui. Aqui, sou palestrante Fátima de Tomás, Master Practitioner PNL, Kid Coach e Team Coach. Então, aqui está falando que ela está participando e tem um link logo debaixo para poder acessar, ok? Todos vocês têm isso daqui. Qual a ideia? O interessante é que você compartilhe daqui. Não é bom você baixar e colocar no seu Facebook. Todos estão aqui. Aí eu vou explicar como é que a gente faz o compartilhamento daqui a pouco, para dar volume. Além das fotos, aqui nos vídeos, nós temos 43 vídeos convites. Por exemplo, vamos pegar da Márcia. Olá, tudo bem com você? Eu sou Márcia Doran, sou coach do Carreira e Vida e hoje eu estou aqui para fazer um convite para você. Eu fui convidada para participar do Congresso Nacional de Coaching para o Miette para falar com você sobre auto-amor e qualidade de vida. Beleza. Deixa eu falar um pouquinho sobre os vídeos agora. Vamos lá. Por que nós criamos um post e criamos convites? Nós temos 43 posts e nós temos 43 vídeos convites. Então, para que serve isso? Vamos lá. A partir de amanhã, você vai entrar na fanpage do Congresso, vai pegar um vídeo convite de qualquer colega seu, vai compartilhar isso marcando pessoas que você conhece. E você vai colocar lá na descrição dizendo o seguinte, só um minuto. Ei, boa noite. Só está começando. Beijinho, então. Já beijou. Espera aí que minha esposa chegou aqui, gente. Aí você já viu, né? A mulher manda. Só um minuto. Vai com Deus. Eu pensei que eu tinha dado muda aqui, não mudou nada. Mas vamos lá. Continuando, então. Então, o que acontece? A partir de amanhã, então, nós vamos começar a fazer a divulgação. Olha o que a gente vai fazer. Eu vou entrar lá, pego o convite. Por exemplo, pego um vídeo da Aline, o vídeo convite da Aline, e vou compartilhar na minha timeline. Aí o que vai acontecer? no meu Facebook. E eu vou marcar algumas pessoas, o máximo que eu puder. Sabe o que vai acontecer? Quando você marcar essa pessoa, essa pessoa vai ver o vídeo desse colega seu. E você vai começar a escrever lá assim, gente, estou muito feliz. Esse daqui é uma das palestras do Congresso, onde eu fui selecionada para ser uma das palestrantes. ou um dos especialistas. O que vai acontecer? Se você postar esse vídeo lá no seu, por exemplo, eu postei o vídeo da Paula. A Paula vai saber que eu compartilhei ela. O que vai acontecer, gente? A Paula vai querer me compartilhar o meu vídeo também. Deu para entender a ideia? Então, se eu compartilho o vídeo dos 40, se a cada dia eu vou compartilhar o convite de um, 40 pessoas vão compartilhar o meu convite. E com isso, nós vamos fazer com que, por exemplo, a Paula, ela vai lá e compartilha, vamos dizer que ela vai compartilhar cada dia um vídeo. E ela compartilhou os 40 convites. primeiro, ela está mostrando que ela não é uma pessoa sozinha. Ela está criando autoridade para ela, porque quando ela compartilha um convite de um colega, ela está mostrando para a rede dela que ela não é uma coach local, ela é uma coach nacional. Porque ela vai estar postando gente do Brasil inteiro. Primeira coisa, ela aumenta a autoridade e a credibilidade dela. Tem alguém que não consegue enxergar isso? Que ao compartilhar o vídeo do colega, ele está dando autoridade para ele mesmo? Porque ele vai falar, bem, sim, na hora de postar ele vai escrever, estou muito feliz, aqui é mais uma das palestras que vai ter no Congresso, convida a pessoa e lá vai ter o link para ela entrar no Congresso. Então, quando eu compartilho de alguém, eu crio autoridade porque eu estou mostrando que eu estou dentro de uma equipe, de uma equipe gigantesca. É o maior evento online e as pessoas que acompanham você vão perceber isso. Outro detalhe, por que é bom compartilhar o vídeo dos outros? Porque os outros vão compartilhar o meu vídeo. Se eu estou querendo entrar no mercado, quando ela joga isso daí, quando ela está compartilhando o meu vídeo, eu vou entrar em redes que eu não tenho acesso. e as pessoas vão me conhecer e conhecer o meu trabalho. Então, quanto maior o número de pessoas que eu compartilho, essas pessoas vão ter um... vão ficar presas a compartilhar o meu também. Ok? Deu para entender? Tem alguém que não conseguiu pegar essa sacada? por isso que a gente consegue chegar a mil visualizações em uma semana. Porque virou orgânico. Aí o próprio Facebook, quando perceber que o seu vídeo está sendo compartilhado por você e por 40 pessoas, ele mesmo vai compartilhando para as pessoas, para os seus amigos. Ele vai fazendo porque ele viu que aquilo é relevante para as pessoas. perguntas. Vai lá. Tem alguma? Eu estou com medo de avançar e ficar dúvida. Sobre isso, tem alguma coisa? Oi, Marcos. Boa noite. Boa noite, Anderson. Pode falar de vontade. Você, como eu entrei agora, você estava falando da divulgação já do educacional? Não, nós estamos... Mulheres. Nós começamos hoje... Gente, só um minuto, só um minuto. Pronto, voltei. Vai lá. Nós estamos lançando agora, a DC, o seguinte, amanhã começa a divulgação do Congresso Nacional de Coach para Mulheres. Nós estamos terminando de organizar o Coach para Mulheres. Quem está no educacional e quem está no empresarial, ele pode entrar, ele pode entrar e fazendo compartilhamento também, porque mostra que ele está dentro de um projeto. Não era isso, eu queria saber, já pode compartilhar. Pode. Até porque as pessoas estão vendo com você, porque assim, agora, ao você ajudar alguém, você está criando um network com ele. O bom é na hora que você for compartilhar, além de compartilhar, o bom seria o seguinte, eu vou fazer no vídeo de todo mundo, de todo mundo, porque eu quero criar minha autoridade, eu quero aumentar a minha autoridade. Eu vou curtir, eu vou comentar, eu vou compartilhar. Eu fazendo isso, eu mostro que eu tenho um network nacional. Deixo de ser um coach local para ser um coach nacional. Entendeu a ideia? Porque se eu estou curtindo o comentário, a pessoa fica presa naquele gatilho de querer fazer a mesma coisa comigo. e isso me joga lá para cima. Quanto maior o número de curtidas, quanto maior o número de curtidas compartilhadas e comentários, o Facebook, a métrica do Facebook começa a jogar você para cima. O ritmo joga lá para cima. E é isso que a gente precisa. Se a gente fizer isso nos convites e na postagem da galera toda, nós estamos elevando cada um, mas ao mesmo tempo, como todo mundo faz parte do mesmo projeto, a gente está se jogando lá para cima. Por isso que não é bom, gente, não faça, não faça de baixar o teu post, de baixar o seu convite e compartilhar no seu Facebook lá isolado. O correto e o bom é você entrar no Facebook, entrar na nossa fanpage, chegar lá e compartilhar da fanpage, porque isso vai fazer o orgânico, é isso que vai levantar, o ano passado, por exemplo, nós alcançamos 270 mil pessoas em um prazo de um mês e pouquinho. Então, esse ano que a gente já aprendeu, já mexeu, já futucou, a gente consegue fazer isso com mais propriedade, porque a gente vai criar live, nós vamos criar workshops, nós vamos criar um monte de coisa dentro do Facebook. O ano passado, a gente não tinha nada disso, era só o vídeo convite, só o post, esse ano não, esse ano a gente tem novidades para movimentar a fanpage. Mas, aqui, todo mundo entendeu a parte de você clicar para você curtir, comentar e compartilhar. Tem alguma pergunta sobre isso? Fizeram uma pergunta, Aldeci, respondeu? Porque eu tive que fechar o som de todo mundo. Não, sim, era essa questão mesmo. Beleza. Obrigada. Nada, a Gabriela perguntou, a Gabriela Braga perguntou, Marcos, como estou apenas começando na área, como posso ajudar? Entra, comenta, compartilhe, curte, comenta e compartilha. Fazendo isso, você cria network. As pessoas vão querer saber quem é você, porque quando curte, quando você comenta, há possibilidade, por exemplo, você vai lá e curte a minha publicação, é evidente que eu vou querer saber quem você é. Eu não sei se você é uma coach, não sei se você é palestrante, não sei se você já é uma cliente me procurando, se você gostou do meu tema e está querendo pegar alguma coisa. Então, esse é o primeiro momento e é o primeiro contato que você pode ter com o cliente, gente. Eu, ó, eu fechei um curso de coach, ganhei um aluno novo, porque eu estava respondendo e conversando os comentários. Deu para entender? Então, a ideia é, vai, marca as pessoas, naquilo que você foi marcado, fica de olho, porque se entrar alguém falando sobre aquele tema, você entra já respondendo. Perguntar, você quer uma sessão gratuita? Dê uma sessão gratuita. Dê uma sessão gratuita, porque se você der a primeira, a pessoa está junto com você e aí você faz uma sequência com ela. Aí fica mais fácil para você vender. Beleza? Marcos, para quem não tem a palestra no congresso, como funcionaria o fator da divulgação? Ótimo. Eu não tenho a palestra, eu não sou coordenador e eu estou no meio da muvuca. Cara, eu faria da mesma forma. Curtiria, comentaria e compartilharia. Por quê? Quando eu faço isso, você pode colocar lá assim, por exemplo, o Elton é aqui do Espírito Santo. O Elton, para aumentar a sua autoridade, você pode colocar assim, galera, estou participando, estou muito feliz porque estou participando, estou participando na organização, porque essa é a verdade, vocês estão na organização de divulgação do maior evento online de coach para mulheres. e queria compartilhar com vocês algumas palestras que vão ter no congresso. Aí você começa. Você, o Elton, pode compartilhar todas as 40. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter network. O network esse ano me levou para ser diretor regional da Associação Brasileira dos Profissionais de Coach. Foi o network que me levou para a Editora Lívia. Foi o network que me levou para Manaus. Foi o network que a pessoa entenda. Quanto melhor essa comunicação com os outros, melhor vai ser. Melhor para você poder aparecer. E quem já está com você, para aqueles que já são seus amigos, quando você começa a postar esses vídeos, os caras olham e falam assim, rapaz, o Elton está tendo contato com coaches do Brasil inteiro. Olha lá, um monte de palestra que ele está divulgando. e passa a ser conteúdo seu. Não é conteúdo só do cara, é conteúdo seu, porque você compartilhou com as pessoas que você conhece. Gente, entenderam como é que funciona? Fechou isso? Então, tudo está sendo gravado, você pode assistir amanhã com calma e se você for mandando os grupos a partir de hoje, os grupos de, os três grupos, eles foram travados, não se coloca mais divulgação de trabalho nenhum, a não ser congresso. As únicas pessoas que têm autorização para pôr no grupo agora são os coordenadores e os coordenadores não vão fazer propaganda pessoal e não vão fazer propaganda de outra coisa. Agora é só congresso. É 30 dias, 35 dias para a gente fazer o barulho mesmo, é para a gente ter retorno financeiro. Se o Eriton pegar essas postagens do congresso e lançar lá, você concorda que as pessoas vão começar a olhar para o congresso e olhar para ele? Todo mundo entendeu a importância de fazer a divulgação? Porque quanto mais gente eu colocar mensagens e tal, eu coloco lá, olha que legal essa colega que está falando sobre a palestrante tal, que a gente está junto no congresso, o congresso que eu estou ajudando a divulgar, o congresso que eu estou participando como divulgador, tudo que você colocar vai aumentar quem você é, vai mostrar que você não está sozinho. Tem alguma outra pergunta? Deixa eu ver aqui. Pelo que eu vi eu não Estratégia do Instagram você pode pegar quem for fazer nós vamos fazer no Facebook quem quiser fazer no Instagram pode fazer à vontade tem os posts que aí você vai adaptar nós vamos dar todo o suporte para o Facebook eu não tenho condições hoje nem pessoal porque imagina o número que vai ser gerado só dentro do Facebook imagina quantas postagens quantas curtidas e quantos comentários e a gente tem que acompanhar tudo isso então como congresso nós vamos dar o suporte para o Facebook se você quiser criar qualquer material para qualquer outra rede social fica à vontade o que você precisar da gente pede que a gente manda para você tá bom? tem um público conseguido eu posso pegar os materiais divulgar lá inclusive pode deve gente aonde você tem rede social o que você pegar de material põe nas suas redes sociais a ideia é quando você divulgar nas suas redes sociais você só tem que fazer o link dizendo que essa palestrante está junto comigo no congresso eu estou divulgando o congresso eu estou na parte da organização do congresso na área de divulgação porque aí você vai vincular o currículo da pessoa a autoridade do palestrante a sua autoridade é isso que precisa porque gente para para pensar eu falei para você sobre o trabalho que isso dá porque que você acha que eu faço o congresso porque junta todas as autoridades que estão aqui a minha autoridade está sendo montada junto com 40 mais de 40 palestrantes 11 coordenadores junto isso me dá autoridade quem está vendo divulgar fala esse cara participa de eventos gigantes ele sabe o que ele está fazendo ele é referência no coach entende por que que a gente faz isso para ser referência para estar junto com outras pessoas para que as pessoas possam ver que você faz parte de algo maior beleza até aqui ó aquele vídeo geral promocional do congresso ficou pronto está à disposição está no youtube quem quiser usar seria isso daqui quem quiser usar esse vídeo aqui ó falando da abertura lembra que quando você começa a ouvir um vídeo se ele é do youtube tá vendo o youtube aqui você clica e ele vai abrir o link do youtube com esse link aqui com esse link aqui você pode pegar e colocar aonde você quiser e pode colocar um texto embaixo chamando para o congresso ok assista os convites veja o material que a gente já criou em cima desse material crie o seu não tem problema tá bom se precisar de alguma coisa nossa e dar um toque para a gente poder fazer nós vamos os próximos agora eu quero fazer um videozinho promocional ainda para colocar porque nós começamos agora dia 17 só que agora é setembro nós nós temos o mês de setembro todinho e o mês de outubro todinho nós temos quase nós temos mais de 45 dias para divulgar gente esse evento vai ser gigante gigante você tem ideia do número de pessoas que a gente pode alcançar o ano passado nós alcançamos 2.600 pessoas o ano passado teve palestrantes que o convite dele em uma semana alcançou visualização de 2.600 pessoas no facebook como que essa pessoa fez eu lembro que foi até uma aluna minha e aí ela falou que eu disse Marcos tudo que você está falando eu vou seguir eu quero ver o que vai dar e ela começou a comentar ela tirava parte da manhã antes dela sair para trabalhar e ela tirava parte da manhã e ela curtia comentava e compartilhava o vídeo de todo mundo e como ela fazia um comentário bem legal para jogar a pessoa para o alto a pessoa ia até o vídeo dela e fazia a mesma coisa com ela e aí o vídeo dela tipo né foi uma semana que subiu e ela ficou super contente porque ela nunca tinha feito nenhuma palestra ela não tinha feito nada digital então para ela o congresso foi uma alavancada assim jogou ela lá para cima ok então essa é a ideia de você aparecer um monte de gente veio falar com ela pode falar é não o que você falou agora a gente pode entrar lá e curtir comentar compartilhar todas as pessoas que estão lá no congresso de mulheres eu vou lá ver um videozinho faço comentário curto comento ó vou fazer um para vocês aqui agora ó deixa eu ver deixa eu ver se eu eu vou passando aqui tem alguém aí dos convites me ajuda aí Fabiana está por aí Lani Hélida Fabiana Clarissa me fala alguém que está aí no congresso fala alguma coisa aí se você viu o seu vídeo me fala aí Cláudia Renata Silvana eu não vou ficar citando nome não olha aí quem está aí quem me ajuda aí o meu é o que você já mostrou eu sou a Márcia que você mostrou lá no início qual? fala de novo a Márcia lá que está lá no início Márcia deixa eu ver Márcia Márcia aqui Márcia ótimo a Márcia já foi sem a gente fazer nada a Márcia já foi vista por 21 pessoas o da Ilza já foi vista por 165 pessoas então vamos lá vou abrir o da Márcia nem eu assisti ainda esse aí se não é na página então olha só o que eu vou fazer aí eu vou vir aqui deixa eu diminuir para poder enxergar melhor ó curtir o vídeo dela comentei deixa eu abrir aqui porque eu estou com tem algumas coisas que vão me atrapalhar aqui agora oi ó aí eu vou comentar aqui é parabéns deixa eu só ajeitar aqui parabéns estou estamos porque aqui como eu estou falando como congresso eu não posso falar da pessoa né então eu vou colocar aqui parabéns é um prazer ter uma profissional uma especialista um especialista como você fazendo parte do congresso muito obrigado pela confiança e dedicação juntos somos mais fortes aí vem aqui entenderam a ideia? então ó parabéns é um prazer ter uma especialista como você fazendo parte do congresso muito obrigado pela confiança e dedicação juntos somos mais fortes mandei já pra lá o comentário aí eu depois que eu fiz o comentário eu venho aqui e compartilho só que aí na hora de compartilhar eu agora não posso marcar ninguém porque eu estou em nome do congresso mas se eu estivesse fazendo como Marcos aqui eu iria colocar o nome das pessoas e ali já iria aparecer o nome das pessoas tá vendo? então eu vou colocar aqui ó Carol que é minha filha Igor que é meu filho Eucinéia minha esposa e aqui eu vou colocando o nome das pessoas eu estou marcando o nome das pessoas quando eu publicar isso aqui quando eu publicar isso aqui por exemplo ó Altenor que eu sei que está na minha rede deixa eu ver que está no Facebook tá não Altenor não deixou eu entrar no Facebook dele então não tem como marcar o Altenor eu tenho que colocar só os meus amigos e aí eu mando publicar então eu curti comentei e compartilhei e vai ficar assim ó coach pra mulheres a frase que eu fiz o que que ela vai fazer a Márcia a Márcia vai entrar e como marcou a Márcia como está ali e aí é bom a Márcia chegar no vídeo dela e ela se marcar no vídeo ela comentar no vídeo pô tô muito feliz de estar aqui e tal compartilhando vou compartilhar com vocês a ideia da Márcia viu gente Márcia eu fiz o comentário agora é importante que você entrar lá e comentar a sua postagem porque não é sua ainda né é do congresso então o seu nome tem que estar lá você tem que comentar a sua própria seu próprio convite porque todo mundo que comentar vai vir um aviso pra você aí você entra pra comentar o que tá sendo feito lá e aí vai aumentando todo mundo que compartilhar todo mundo que falar alguma coisa você tá lá falando você tá participando então agora é o momento de divulgar o nome da Márcia entendeu Márcia a ideia? entendi eu até tô entrando aqui pra ver se apareceu alguma alguma coisa mas como ainda não tá marcado não aparece que a foto conforme vocês foram postando a gente tava sendo marcado isso então mas a ideia é assim você tem que entrar lá curtir gente isso todo mundo tem que fazer porque lembra o seguinte o post e o convite pro Facebook eles não são seus eles são do congresso então você tem que entrar lá você que é do e tem mais uma coisa quanto mais comentários tiver no vídeo de cada um e nas fotos também mais o Facebook presta atenção porque além de estar sendo compartilhado tá sendo comentado ele vê que tá tendo diálogo e aí ele vai disseminando mais aí ele pega a sua postagem vai compartilhando com mais amigos que você tem vai jogando porque vira aquela parte do orgânico quanto mais curtidas quanto mais comentadas quanto mais compartilhadas a métrica joga a sua publicação lá pra cima lembra a nossa publicação como congresso é jogada pra cima e o seu nome tá lá você tá lá então é você jogado pra cima então agora gente é trabalho de fazer agora é fazer barulho agora tudo que você não fica com o negócio de agora tem que entrar gratidão gratidão e prosperidade elas andam juntas agora é o momento de você falar bem das pessoas elogiar as pessoas compartilhar as pessoas gostou da fala da pessoa vai lá acha algo que você gostou comenta compartilha faça esse esse movimento porque quanto por exemplo se eu estou indo falando bem da Márcia a Márcia vai querer falar de mim e como eu compartilhei isso na minha rede o comentário que a Márcia fez de mim gente vamos lá eu vou entrar com o Marcos e vou chegar lá em cada um de vocês e eu vou falar bem de você o que que vai acontecer eu vou lá e falo bem da Márcia a Márcia vai falar bem de mim agora você imagina 40 pessoas falando bem do meu trabalho a gente não foi como é que é você já pensou o número a gente não fica correndo para tentar trazer testemunho depoimento para colocar gente comentário no facebook assim é uma propaganda é tipo assim os caras sabem que é natural os caras estão olhando então vem publicação então mexa com isso faça isso divulgue participe esteja junto alguma pergunta sobre isso alguma alguma dúvida a mais aí você pode me falar bem assim agora vamos para a parte que me interessa aí você pode falar mas não é essa não não essa não essa primeira aumentar a autoridade aumentar a credibilidade para que serve aumentar autoridade e credibilidade o que você quer fazer com isso ajudar pessoas ok beleza ajudando pessoas o que que volta para vocês qual é o resultado disso tem um retorno grosseiro né reconhecimento então agora vamos para o retorno financeiro agora é o momento do retorno financeiro então vamos lá vamos dizer aqui vamos pegar um aqui graça graça almeida a graça a graça está lá e a graça faz o seguinte ela vai lá comenta faz participa faz esse movimento todo as pessoas vão começar a olhar e vão começar a perguntar assim o que que é isso graça e a graça é coach aí ela fala não porque vai ter um congresso é o maior evento online eu estou fazendo parte disso e tal se a pessoa for palestrante ela diz que é palestrante se ela for coordenadora fala que é coordenadora aí eu não sou palestrante não sou coordenador não eu estou participando na divulgação do evento então você está se ligando ao evento sabe o que vai acontecer você pode chegar para a pessoa a graça chega para a pessoa e fala olha é coach você sabe o que é coach você quer uma sessão gratuita aí a pessoa por curiosidade ela vai querer fazer então eu está dando a oportunidade da graça atender essa pessoa primeiro ponto segundo nós vamos disponibilizar para todo mundo que estiver envolvido duas formas de ganho primeira patrocinadores patrocinadores se você não faz parte de grupos do grupo de mulheres manda uma mensagem para mim que eu vou colocar você dentro do grupo de mulheres tá bom? para você receber o material hoje eu vou colocar de novo o pdf mostrando como a pessoa pode ser patrão do ensinador aí ela vai mostrar para as pessoas e vai divulgar lá ela vai chegar na rede social dela e falar olha você que tem loja você que quer mostrar sua marca para mulheres você pode estar fazendo parte do maior congresso de coach para mulheres a pessoa entra com métricas de 300 reais e a cada 300 reais 100 reais é seu você que trouxe o patrocinador 100 reais é seu segundo ponto vai ter a venda do acesso VIP você que fez o acesso VIP você também ganha 100 reais na venda do acesso VIP então quanto mais você divulgar quando você trouxer as pessoas e elas falarem que querem comprar o acesso você vai ter aqueles que estão divulgando vão entrar em contato com a gente quando for mais a frente lá em novembro nós vamos vender o acesso VIP o acesso VIP será vendido dentro do congresso patrocinadores é agora acesso VIP é dentro do congresso ok até aqui então você tem três formas de ganho primeiro vai divulgar você vai ter gente para comentar lembra de um detalhe você não precisa comentar apenas o seu convite eu vi no ano passado aconteceu o seguinte uma Paula da vida uma Paula não sei qual não está aqui agora uma Paula uma cliente chamada Paula entrou no congresso e comentou uma postagem por exemplo da Márcia a Gabriela estava entrando para comentar o da Márcia e aí eu estou citando nomes aqui fictícios tá estou vendo nomes aqui estou citando a Gabriela viu que essa pessoa essa Paula tinha comentado perguntando que era coach e ela imediatamente entrou na conversa ela olha eu sou coach e tal estou ajudando a divulgar posso te ajudar em alguma coisa e já começou uma conversa particular fez a postagem depois começou uma conversa particular fechou o processo de coach deu para entender a ideia gente então o que nós vamos promover agora nós vamos trazer o ano passado nós trouxemos 1800 pessoas que estão nos seguindo agora quando você compartilhar você colocar alguma coisa dentro da fanpage quando você colocar lá nós já temos mais de 1800 pessoas seguindo a nossa fanpage você não está começando do zero tem 1800 pessoas já seguindo a nossa fanpage a ideia agora é ampliar e mandar para esse povo tudo o que nós fazemos ok perguntas tem uma pergunta que chegou assim como funciona o acesso VIP qual a vantagem para adquirir esse tipo de acesso vamos lá para quem não sabe ainda o acesso VIP é nós temos as palestras em aberto e elas vão ficar abertas durante dois meses são mais de 40 palestras o acesso VIP é mais 40 palestras essa pessoa vai receber então comprando por 247 reais ela vai receber as 80 palestras as abertas e as fechadas durante um ano durante um ano ela vai ter acesso a todas as palestras tanto o acesso VIP quanto o acesso normal ok as palestras normais e eu estou colocando no caso do Mulheres nós já tivemos um congresso do ano passado eu estou pensando em pegar as palestras abertas do ano passado e colocar como um bônus para esse ano deu para entender então ela vai ter mais de 120 palestras para ela assistir durante um ano ela vai assistindo ao ambiente onde ela vai ter sem login ficou claro como funciona o acesso VIP é material que não acaba mais gente tem alguma pergunta sobre esse ponto fechamos isso acesso VIP já falamos do já falamos das palestras dos convites dos posts do acesso VIP a divulgação porque eu fui entrando e estou querendo passar para que vocês possam me falar o que precisa ser feito tá como você indiferença eu faço beleza Alessandra você perguntou como identificará se eu vender o acesso VIP quando estiver chegando no congresso vocês serão convidados a entrar e se cadastrar como afiliado e aí no congresso você vai disparar o seu link então quando você vender já vai vender já vai entrar como afiliado aí a gente vai ter um treinamento em outubro antes de começar o congresso em novembro para que as pessoas possam criar o seu acesso como afiliados do congresso beleza respondida a pergunta Alessandra dá um ok show e do patrocínio é a partir de jane é patrocínio já pode ser a partir de amanhã porque patrocínio tem que passar pela gente então aí eu sei que foi você que trouxe ok aí patrocínio a gente não precisa perder dinheiro com afiliado porque afiliado nós pagamos nós perdemos dinheiro para ter o processo de afiliado e no patrocínio não patrocínio a pessoa vai ter que falar para a gente o que ela vai querer patrocinar então a gente já sabe quem é que trouxe a pessoa ok e ela pagou você já recebe automaticamente os 100 reais pagou para a gente já vai para você no caso eu estou participando do imprencial mas eu já posso botar no caso o patrocínio para as mulheres divulgar a mulher se quiser fazer o patrocínio de mulheres deixa eu só deixar claro uma coisa congresso nós temos os coordenadores e temos os palestrantes esses caras aqui ganham acesso VIP para eles poderem divulgar eles ganham um monte de coisa eles ganham coisas além desses dois tem os participantes para divulgar então você pode ser palestrante do educacional e você pode ser você pode ser palestrante do educacional e você pode ser divulgadora dos três congressos para você aumentar a sua autoridade dos três porque ele vai mostrar que você conhece pessoas e participa de eventos em nível nacional ok todo o material todo o material todo o material de divulgação nós vamos pôr de novo nos grupos amanhã patrocinadores tudo vamos pôr tudo de novo e você que está fazendo você que não está nos grupos peça para mim via whatsapp amanhã eu estou o dia inteiro só para atender as pessoas do congresso gente eu acho isso tire tempo agora as pessoas vão se auto sabotar nesse momento nesse momento é que você tem que fazer barulho para você ser conhecido tá bom beleza pessoal participe não perca a oportunidade é uma oportunidade para que você se divulgue eu lembro eu lembro que o ano passado o Miguel em 2016 o Miguel entrou como palestrante o ano passado o Miguel nós idealizamos o de mulheres ele trouxe um grupo aí começamos a fazer o de mulheres junto com o grupo que ele tinha no Rio de Janeiro aquilo cresceu e eu lembro que o Miguel saiu do congresso de mulheres fechando contratos com as mulheres que participaram do congresso o Miguel aproveitou uma oportunidade e hoje por exemplo o Miguel durante esse ano de 2018 ele participou em 2016 e 2017 ele foi coordenador e esse ano eu tive o prazer de ver o Miguel pedir exoneração cargo dele no Rio de Janeiro para ele viver apenas de coach porque ele cresceu no decorrer do ano e sempre colocando o macete é você tem que colocar a sua cara você tem que mostrar que você trabalha com coach para você poder ganhar do coach lembra que é um processo de venda o processo de venda é eu mostro para o maior número de pessoas possível eu vou receber um monte de não e alguns sim são esses sims que vão fazer com que eu vou aumentando cada vez mais a minha autoridade credibilidade e aprendendo cada vez mais pergunta pode eu só não identifico quem está falando só fala aí quem fala pode falar a Paula primeiro eu quero agradecer a todos os meus queridos palestrantes que estão aqui na sala a Miriam a Marcia Abreu a Alice que eu já vi parabéns pelo esforço de vocês de estarem aqui eu quero dizer para todos basado no que o Marcos disse que para mim inclusive o congresso no ano passado ele foi assim um estopim também o ano passado eu participei como palestrante e a minha visibilidade assim foi 80% depois do congresso eu tenho aí na estrada três anos e meio como coach já fui assim uma das corajosas de entrar no mercado e botar a cara sem ter nada fixo eu trabalho só com coaching hoje e para mim o congresso foi assim sensacional colhi frutos muitas pessoas curtidas de página N coisas assim de portas abertas e cria essa autoridade né pessoal uma coisa assim que as pessoas te olham de forma diferente então imagina eu ano passado como palestrante agora eu chego como coordenadora dá uma coisa uma visibilidade ainda maior então isso que o Marcos está falando é muito sensato muito pertinente se todos vocês todos nós né juntos conseguimos nos apoiar compartilhar colocar e tirar um pouquinho do nosso esforço para fazer o melhor aproveitar o melhor dessa visibilidade os nossos resultados para o próximo ano aí estão garantidos obrigada Marcos obrigada por estar participando acreditando por estar fazendo as coisas e o que a Paula comentou gente eu queria dizer uma coisa para vocês assim quando a gente realizou o congresso eu queria ajudar as pessoas quem me conhece sabe que eu tenho esse desejo eu quero fazer só que eu não fiz o congresso só para isso primeiro em 2016 quando a gente fez o educacional eu queria ser e ter a oportunidade no lugar de ser só palestrante porque era palestrante e já rodei novos dados mas eu queria ser um coordenador de um congresso em nível nacional e aí eu chamei as pessoas fui conversando e olha foi difícil aquele ano eu trabalhei pra caramba e retorno financeiro eu não tive nem dois mil reais de retorno financeiro eu recebi uns dois mil reais o ano passado a gente já teve o retorno financeiro já compensado ficou ela por elas eu vou sincero pra vocês de mulheres e aí eu vim aprendendo só que a gente foi abrindo o leque tanto que 2016 um congresso 2017 um congresso 2018 3 congresso esse ano eu enfiei a cara eu falei não os congresso vão bombar eu vou falar pra vocês o seguinte eu enfiei a cara e ele serve pra mim como dono de escola ele serve pra mim como coach eu não deixo de atender eu não deixo de fazer meus processos e só esse ano com os 3 congresso já deve ter dado um retorno de mais ou menos em torno de uns 16 mil reais eu já tive retorno eu não vou ter não eu já tive deu pra entender? por exemplo tem gente aqui aqui agora que foi atendido por mim pra fazer a sua palestra teve pessoas aqui dentro tipo tô olhando aqui eu lembro de uns pelo menos uns 2 ou 3 que eu atendi e que fecharam comigo pra que pudesse desenvolver a palestra porque viram que eu tinha uma capacidade pra ajudá-los a criar uma palestra legal eu tive a roda de coach a roda de coach foi um valor pequeno mas foi mais de 10 coaches então aumentou o valor que as pessoas estavam pagando só a roda de coach nós tivemos eu acho que 10 quem tava aqui na roda de coach o Altenor acho que entrou também Aldeci também você entrou na roda de coach não foi Aldeci? não não cheguei entrando eu não lembro agora quem estava com a gente eu sei que tinha alguém aqui eu acho que o Altenor entrou eu não lembro de mais alguém aqui tô tentando olhar mas tô tá passando rápido mas de qualquer forma cada pessoa entrou com 600 reais 600 reais se não me engano eu tive mais de 10 pessoas ou seja só na roda de coach foi 6 mil então assim foram oportunidades que surgiram e a gente foi agregando então de lucro o congresso já me deu isso e o congresso nem começou eu tenho um mês agora que ele vai aparecer para as pessoas agora eu quero aluno do Brasil inteiro e é isso que eu vou correr atrás eu vou abrir agora representantes no Brasil inteiro para vender e serem representantes do Instituto de Guerra então assim você tem que parar agora olhar para o congresso e falar quanto que eu quero quanto que eu quero produzir no congresso é 2 mil 5 mil 50 mil 100 mil só que você tem que enfiar a cara não tem jeito você tem que participar você tem que mexer com isso então assim eu tô vendo pessoas igual a Paula nós temos vários aqui dentro que eram palestrantes e viraram coordenadores se eu não me engano Aline foi palestrante agora é coordenadora deixa eu ver se eu acho mais alguém aqui os nomes aí vão me a Mariana Torres é coordenadora agora Paula Sena eu não vou ficar procurando aqui não olha lá Mariana tem vários aí gente tem vários mas essa ideia é a gente entrar e participar aproveite faça a tua onda foi colocado para mim aqui o seguinte Marcos é eu não sou formado ainda tô fazendo o curso eu não recebi meu certificado de coach como que eu posso eu tô fazendo meus primeiros atendimentos como que eu posso me destacar com o congresso gente faz a mesma coisa só que quando você colocar lá você vai dizer algo assim no lugar de você falar que você é coach você vai falar assim olha eu tô muito feliz porque eu tô fazendo a minha formação e já eu já consegui a oportunidade de estar participando na organização do maior evento online de coach para mulheres do Brasil eu tô aprendendo muito eu tô compartilhando aqui uma palestra da Paula Sena que é coordenadora que tá falando isso, isso, isso aí ela compartilha de lá entende que as pessoas podem usar podem fazer esse tipo de coisa então se você é coach se você tá entrando agora use essa ferramenta pra você criar autoridade tá bom? ó de qualquer forma né você tá no contexto e outra quem tá fazendo o curso agora por exemplo você tem olha só o congresso não é daqui a um mês e meio até chegar o congresso você já já pode tá formado e na hora que chegar no congresso vai ter uma muvuca danada imagina o movimento de gente dentro da fanpage e é o momento de você criar network que é o momento de você falar agora é o momento de fazer barulho ok? tem uma frase aqui ó a Aldeci colocou é isso mesmo a Paula dizendo é isso mesmo A Aldeci aproveite tudo que puder sucesso pra nós então assim ó outra o Maurício colocou terá alguma estratégia para o whatsapp para o convite para o início do congresso divulgação divulgação do mesmo vamos lá tudo que nós estamos fazendo no facebook você pode fazer no whatsapp tudo você vai pegar o link no facebook traz pro whatsapp pode pôr o post se você é palestrante põe o post e divulga nos grupos que você tem chama a galera nós vamos nós temos lá deixa eu mostrar pra vocês olha só quando você tá aqui na página na página facebook as imagens que nós usamos essa imagem de capa essa imagem elas estão aqui gente fotos do perfil então você pode utilizar você pode baixar opa não não é esse não são as fotos é foto foto normal tá no álbum eu vou colocar em um local específico mas ó foto de capa você tem essa capa aqui que você pode usar no seu whatsapp você pode vir aqui baixar clica ela vai aparecer quando ela tiver aqui você dá um clique inverso manda salvar como e joga isso pro seu pro seu computador a partir daí você cria um texto que pode ser o texto que nós estamos lá os links que nós temos lá e você divulga se você quiser colocar o pessoal os convites e tudo você vai pegar o link que ele tem e jogar pra lá então essa é a ideia fazer a divulgação ó vou entrar aqui pra vocês verem caixa de entrada 19 mensagens pra que eu possa interagir eu vou lá e vou conversar com essas pessoas então aqui pra que a gente possa conversar com elas ok é isso daqui que a gente precisa estar olhando participando olhando os comentários entre lá pra ver os comentários da sua publicação do seu convite a ideia é o post e o convite você deve olhar quem não tem um dos dois começa a compartilhar de quem você achar aí tá bom tá o Maurício perguntou se é legal ele compartilhar o convite dele ou o convite do colega eu acho que é os dois quanto mais coloco o seguinte o que é criar autoridade eu crio autoridade quando eu mostro que eu sei resolver o problema do cara agora eu também cria autoridade quer ver um ponto vocês que entraram agora estão participando aqui vocês percebem que uma boa parte da galera que tá aqui nunca me viu atuando como coach nunca me viu atuando como profissional mas está vendo a minha participação e eu estou falando que tem as pessoas do congresso e na sua cabeça está dizendo que eu sou um cara que tem autoridade entenderam porque que eu fiz o congresso você não sabe se eu sou bom ou não cara pode ser que eu simplesmente um cara que consegui arrumar onze coordenadores que os coordenadores fizeram tudo só que todo mundo acha que o Marcos é o cara porque ele conseguiu entender o que eu tô querendo dizer ou não eu tô falando uma linguagem bem simples quem organizou os palestrantes foi os coordenadores de equipe eles que buscaram os palestrantes mas agora todo mundo olha eu eu por ser o coordenador eu fui pro pedestal por que que eu fui pro pedestal porque eu divulguei não foi a minha autoridade os palestrantes que estão aqui eles vieram ou porque foram do ano passado mas o ano passado eu também não tive tantos convites assim eu organizava as coisas quem convidava era o outro o ano passado quem convidou foi o Miguel foi a Marcia Delmiro foi o pessoal da equipe do Miguel que estavam juntos ou seja a gente cria autoridade porque a gente tá junto da galera na hora de falar na hora de você postar alguma coisa poste como se você fizesse parte que você é igual nem tem Facebook mas vou criar uma pra poder participar ok ok cria lá seu Facebook agora usa sua rede social a ideia é usar sua rede social o Facebook é o carro-chefe que nós vamos usar mas você pode usar qualquer um pra gente é só pegar o material ficar lá e levar pra sua rede social a ideia é você divulgar mostrando que você faz parte de um grupo maior perguntas quero tirar tirar dúvidas tem alguém levantou a mão lá eu só não sei quem é peraí opa travou não sei se a pessoa parou quem quer falar pode abrir o microfone ou pode escrever no chat quem estava querendo falar Oi boa noite Marcos boa noite a todos é a Paula tudo bem? tudo jóia eu sou do educacional mas hoje eu estou aqui né pra ver como que funciona tudo e eu queria saber você falou de patrocinador como é que a gente vai chegar no patrocinador e falar por exemplo numa escola falar assim se ele quer participar o que a gente vai mostrar de material pra ele? ok o patrocinador deixa eu abrir aqui eu vou divulgar pra vocês isso aqui vamos falar de mulheres agora tá bom? porque você pode ganhar dinheiro agora e ganhar dinheiro depois então deixa eu ampliar aqui então patrocinadores seja bem-vindo deixa eu colocar isso aqui que ele vai subir dar uma ajeitadinha nesse daqui aí eu vou mandar isso daqui pro cara quem somos vai estar lá tudo escrito estamos nos posicionando pra que o nosso congresso seja o maior evento online gratuito do segmento no Brasil previsão aí aqui a gente vai dar uma mexidinha aqui mas a gente tá chegando quase a isso público-alvo tá aqui aí vem o investimento que ele vai ter você manda pra ele e fala olha se você investir 300 reais você ganha um acesso VIP 3 banners e o seu a sua logo vai pro site principal se você investir 600 reais 3 acessos VIP 9 banners 5 o que que esses são banners? ele vai escolher os palestrantes e vai colocar um banner dele lá no congresso deu pra entender gente? o banner dele o acesso VIP tá aqui explicando o que é o acesso VIP o banner tá falando o tamanho do banner dele e a logo estará na página principal aqui tem os contatos da Fabiane que vai coordenar essa parte financeira e o meu contato se ele precisar de alguma coisa ok? então esse daqui é o material que vai ser divulgado pra cada cada congresso já tem o seu então você entrega isso pro cara e aí você vai verbalizar o que? você vai dizer assim olha nós temos o maior evento online você não gostaria de colocar a sua marca nesse evento? depois por exemplo se for uma escola você pode falar bem assim olha você vai poder divulgar pros pais que você como escola você é uma escola particular do município tal está patrocinando está participando do maior evento de coach educacional ou coach de mulheres do Brasil aí a pessoa fala aí ela começa a pensar que com valor pequeno ela consegue fazer algo grande porque ela vai estar linkando com o congresso nacional então isso vai aumentar a autoridade dela então é isso que você vai passar pra ela entendeu a ideia? opa abre aí seu som é cortou um pouquinho só no final mas a gente vai ter esse eu não sei onde que está essa informação? eu já tinha colocado no site mas eu vou nos grupos terminando eu vou colocar nos três grupos de novo os patrocinadores os links todos os sites tá bom? eu vou colocar o material pra que vocês possam estar fazendo isso daí eu vou pôr nos grupos nos três grupos empresarial o de mulheres e o educacional agora é assim todo mundo pro mulheres tá aí quando a gente lançar o educacional nós vamos chamar todo mundo para o educacional depois todo mundo pro empresarial aí você pode pronunciar mas por que eu vou participar de um grupo? a ideia é você estar presente e as pessoas por exemplo qual é a maior dificuldade de um coach no facebook? não é colocar conteúdo? é ou não é gente? não é gerar conteúdo? é você já falou que eu pensar que se você por exemplo você Paulo se a partir de amanhã você vai colocar um vídeo por dia olha o número de conteúdos que você vai colocar na sua página o que vai girar na sua página porque cada pessoa tá falando um pouquinho e chamando pra uma palestra então as pessoas tão entrando no seu facebook eles tão olhando o que você tá fazendo você tá marcando as pessoas então tá movimentando o seu facebook você vai começar a fazer o movimento agora e isso só vai parar em janeiro gente você vai poder colocar isso direto porque são 40 palestras de mulheres quando chegar em novembro você já tá fazendo já o do educacional aí terminou o educacional você já tá fazendo o empresarial ou seja você tem material aí pro resto do ano e lembrando que vai ter a live do coordenador e dos palestrantes que quiserem que aí eu vou falar sobre esse assunto agora é outra ferramenta que a gente vai pôr à disposição fechamos essa primeira parte ficou claro Paula pra todo mundo ficou obrigada beleza coordenadores que estão presentes escuta aí porque o pessoal vai te perguntar também olha só o que vai acontecer ó agora por exemplo o Elton fez uma postagem lá no congresso para mulheres ele colocou contagem regressiva ou seja já foi pra lá e a gente já vê isso aqui aí eu já vou entrar lá e vou comentar com ele entendeu por isso que eu tenho que marcar o que tá marcado dentro da publicação o Elton acabou de falar isso lá no Facebook então vamos lá qual é a ferramenta que eu vou usar além dos convites pra gente movimentar tudo olha só o que vai acontecer os coordenadores que quiserem vão entrar em contato comigo e eu vou dar pra eles a administração da página então por exemplo eu tenho aqui a Mariana por exemplo que já já se apresentou a Mariana Torres é uma coordenadora deixa eu ver se eu tenho a Paula Senna é outra coordenadora a Aline é outra coordenadora que estão aqui o que que essas essas coordenadoras podem fazer elas vão entrar em contato comigo e falam Marcos eu quero fazer um workshop ou uma live o que for ao vivo eu quero entrar ao vivo na fanpage do congresso aí eu vou habilitar essa coordenadora ela vai abrir a gente vai fazer uma divulgação um folderzinho de divulgação e ela e nós vamos divulgar imagina se eu jogar hoje que a Aline vai fazer uma live ou um workshop ela vai fazer um workshop ela vai fazer um webinário ela vai falar ao vivo na quarta-feira na sexta-feira na sexta-feira seis horas cinco horas da tarde quatro horas da tarde melhor sexta-feira às quatro horas da tarde ela vai lá para fazer esse movimento ela vai entrar ela vai postar ela vai abrir porque ela vai ter autorização ela não precisa de mim eu só vou autorizar para ser administradora ela vai abrir e ela vai dar a mensagem no final ela vai direcionar as pessoas que estão ali para o site dela então nós trabalhamos agora para aumentar a autoridade do congresso e agora o congresso vai aumentar a nossa autoridade entenderam pessoal entenderam como é que funciona então você vai ver com o seu coordenador por exemplo o coordenador pode pôr um link lá chamando para uma sala tipo essa por exemplo vamos dizer que eu sou o coordenador da Paula que não é coordenadora é palestrante e a Paula vai fazer vai dar um webinar eu vou colocar o link dessa sala do Zoom aí as pessoas vão vir para essa sala do Zoom e eu estou aqui com ela e a sala é minha é do coordenador aí o coordenador abre dá as boas-vindas apresenta a Paula e fala olha pessoal a partir de agora a Paula vai entrar eu estou muito feliz porque ela é minha palestrante eu estou muito feliz por ser o coordenador dela foi muito legal essa parceria ou seja eu como coordenador aumento a minha autoridade e passo a bola para a Paula a Paula faz a palestra faz o webinar faz o que ela tem que fazer terminou a Paula devolve para o coordenador e o coordenador fala olha é muito bom estar aqui eu queria também abrir para vocês se vocês têm alguma dúvida nós também estamos à disposição o meu link do site é tal aí ele vem aqui põe o link do site por exemplo se eu quero me divulgar para vocês eu faria exatamente isso daqui gente entra agora coloquei no chat está aí o link da minha página entra agora que você vai poder entrar ver o que é o congresso de mulheres você vai poder participar eu tenho um presente para você ou o meu whatsapp pessoal é esse daqui se você entrar agora mandar uma mensagem para mim agora eu vou te dar uma sessão gratuita para que você possa experimentar o que é o coach como ele pode se transformar e depois do que eu te der esse presente eu vou te dar um outro porque eu tenho um desconto especial para você fazer um processo de coaching com ele deu para entender como é que você se vende no final só que tem um detalhe vamos no detalhe vamos dizer que a Gabriela a Gabi lá de Linhares é está se formando como coach fez a palestra dela foi lá nos treinamentos fez uma palestra e ela está querendo se apresentar e começar a atender algumas pessoas ok ela vai entrar faz o processo só que tem um detalhe ela foi divulgada hoje para mil e oitocentas pessoas que estão seguindo a fanpage entenderam que você sai do anonimato por exemplo no caso da Gabi ela brincou falando que ia criar o facebook dela que nem facebook ela tem ela vai ter o facebook que vai ter lá umas cinquenta pessoas inscritas mas vai ser divulgada para mil e oitocentas pessoas de uma vez só entenderam a ideia é isso que a gente está promovendo é um encontrão onde você pode se divulgar é o seu momento só que você tem que aproveitar eu vou ser bem sincero para vocês eu não vou perder eu vou comentar todas as postagens não é como congresso é como marcos para aumentar a minha autoridade e junto com isso é evidente de manhã eu vou postar um vídeo de alguém à tarde eu vou postar os melhores horários dentro dos grupos para fazer as postagens à tarde eu vou jogar alguma coisa minha fazer um comentário por exemplo vamos dizer que alguém na parte da manhã falou sobre a parte financeira vai dar uma palestra na área financeira à tarde eu vou colocar bem assim olha para que você possa ter lá você viu aí que a a Paula está falando sobre a parte financeira e para você assistir a palestra dela eu vou agora antes de você ir para lá você tem que lembrar que o seu emocional é muito importante nessas horas então quem quiser eu estou com o processo apenas para as primeiras cinco pessoas que entrarem em contato comigo eu vou fazer um processo de inteligência emocional para você desbloquear o seu emocional para você poder aproveitar melhor a palestra da minha amiga e parceira a coach Paula para entender a ideia eu compartilho e jogo quem eu sou compartilho e crio um link daquilo que eu quero vender então todas as postagens eu posto e aí eu jogo para mim ok é isso que eu queria que você entenda o congresso agora é para aumentar a sua autoridade tem alguém que quer falar alguma coisa eu queria tirar dúvida eu queria ouvir vocês e é e é muita tela assim nós estamos com mais nós estamos com 28 pessoas hoje agora na sala e eu não consigo ver todo mundo balança a mão aí que eu estou passando agora manda para o chat abre o seu som pode falar para abrir o som é o mute tem um microfonezinho que fica na sua esquerda só você clicar nele então deixa eu abrir para você é o desse ficou bem claro essa questão agora que você falou o que eu ia perguntar mas você já já falou que é o que a gente chama de ganha-ganha você divulga o cara fala do trabalho dele mas não deixando o overfote para você também destacando a tua autoridade eu achei bem legal essa dúvida onde que eu ia entrar nesse cenário para fazer a minha divulgação também divulguem vocês deixa eu abrir aqui parece que a Darlete quer falar peraí 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 abriu seu som e ele aí abriu Darlete você está sem som não está vindo som para a gente está aberto mas tem alguma coisa no seu computador que não está permitindo que você fale opa alguém está fazendo uma pergunta pode falar está bem baixinho grita aí a Mariana tudo bem eu não pude entrar no horário bem depois mas depois eu vou assistir na íntegra eu não sei se você falou nada sobre os eventos ao vivo presencial como que funciona o evento presencial eu ainda não falei mas a gente pode vamos aproveitar e já falar dele agora nós estamos só nos online por enquanto então gente outra forma de ganhar de você poder se divulgar deixa eu só ver aqui com qual antecedência saberemos o dia da liberação da nossa palestra todas serão improvisadas no mesmo dia Alessandra é isso dia 5 eu vou mandar um e-mail dizendo para o pessoal assim as palestras estão liberadas e vai ter uma sequência a pessoa vai entrar vai ter uma sequência de palestras aí ela vai poder assistir na hora que ela quiser quantas vezes ela quiser no dia que ela quiser e ainda vai poder chamar as pessoas fazer comentários e é o seu espaço então você tem que estar lá vendo o que as pessoas estão falando para você fazer o comentário também tá bom então vai ter o seu ambiente é o seu EAD você vai entrar como aluna como participante e vai comentar junto com as pessoas lá tá bom e vai ser liberado tudo de uma vez só isso por isso que a gente tem que fazer barulho agora quanto mais a divulgação gente é isso que é importante olha só se você é palestrante vou bater na tecla de novo antes de entrar pro pro presencial se você é palestrante coloca uma coisa na tua cabeça você é obrigado a curtir comentar e compartilhar o vídeo dos outros por quê? quanto mais você fizer isso mais as pessoas fazem pra você e aí a sua palestra vai ser divulgada com um monte de gente aí as pessoas vão lá porque são 43 palestras tá certo são 60 dias abertos o cara pode assistir uma palestra por dia mas é muito material e quanto mais divulgar você melhor é pra você pra sua autoridade e o desejo da pessoa te conhecer ok? ó deixa eu ver aqui porque tem alguns que estão mandando pra mim como estão sem som estão mandando pra cá eu já vou ler aqui se tem alguém que queira falar abre o som e fala tá bom? enquanto vocês falam dou só uma lida aqui pra já mexer Marcos pode falar é queira que tá falando é eu entendi a situação é gostei da possibilidade das lives né de de tá fazendo essas lives é além da gente é poder fazer a questão das sessões gratuitas de repente mais pra frente pode ser que a gente também coloque um ebook coloque alguma coisa isso também pode rolar tranquilamente é tô te escutando muito baixinho pode e tá a questão pra se você quiser comentar você fez um comentário e ali você coloca o link do seu site ou o link do cara baixar o ebook não vejo problema nenhum entendi uma foto e depois comentário no facebook gente vocês estão livres pra comentar tá eu tenho uma situação é eu tô eu tô com meu facebook Keila Werner só que o facebook me bloqueou né é não tá colocando pra tanta gente te ver porque ele quer que eu abra uma fanpage então eu abri uma fanpage e comecei a fazer o trabalho quando eu me inscrevi no congresso eu tava com o meu o meu facebook particular né aí e realmente ele tem muito mais conteúdo do que a minha fanpage hoje né mas também essa é a minha dúvida eu acho que eu tenho que passar todo mundo pra fanpage porque eu acho que é mais interessante mas não tem tanto conteúdo lá quer dizer eu vou ter que gerar bastante conteúdo quer dizer eu vou ter que compartilhar as coisas que estão no meu particular pra lá pra fazer toda essa movimentação ou postar mesmo lá que eu acho que vai ser bom então você já pensou que você vai poder fazer uns links chamando as pessoas pro congresso do congresso chamando pra lá então assim eu você você tem os seus amigos no facebook você vai convidá-los pra ir na sua fanpage eu vou ser em todos os convites todos de todos os três congressos falaria bem do palestrante entendeu falaria ia falar e logo depois eu falo nesse gente é muito legal estar participando junto com vocês e sabe se alguém quiser conhecer meu trabalho a minha fanpage é tal e coloca o link então você vai ter você vai divulgar aquilo pra todo mundo que entrar naquele convite se você pôr alguma coisa falar que você vai dar alguma coisa a pessoa vai clicar pra ver o que você tem ela clicando ela já tá lá na sua página pra ela te seguir é só um clique a mais então a ideia é tipo assim se você divulgou pra mil e você divulgou pra dez mil a estatística a chance do cara querer seguir você é muito maior em dez mil do que em mil então a ideia agora do congresso é você aparecer então volto a falar quem está começando tipo você você que tá começando uma página agora uma fanpage agora quem tá entrando no mercado agora gente faz barulho faz barulho só na nossa fanpage é mil e oitocentos você já pensou a gente tá começando agora isso foi do ano passado agora na hora que nós começamos a movimentar nós somos mais de quarenta nós somos mais se pegar todos os congressos hoje nós temos uma média de quase trezentos e cinquenta coaches nos três congressos vamos dizer que um terço participe um terço são cem coaches fazendo barulho eu não vou nem nem me estressar vamos dizer cinquenta coaches se cinquenta coaches fizerem barulho é muita gente é muita raça de gente sabe qual é o macete que você pode usar você criou um texto legal você colocou um negócio legal você pode compartilhar impulsionar a sua própria publicação pode se você impulsionar eu tô falando até com dinheiro colocar dez reais aí você vai alcançar outras pessoas que estão fora do congresso e essas pessoas vão olhar você e vão vir pro congresso se todo mundo fizer isso colocar um dinheirinho aqui o dinheirinho ali fizer nós vamos impulsionar o congresso agora os convites você fica livre ou seja todas as formas de criar barulho faça quanto mais você aparecer é melhor pra você é isso que eu queria que vocês entendessem vamos lá beleza o Keila ficou claro? ótimo Darlete tá sem som ela colocou o que eu ia te perguntar é se temos que fazer um vídeo com a foto do congresso não você faz o vídeo você não precisa ter a foto do congresso porque tudo que entrar tem a foto do congresso né então agora tem que aparecer você falando tá bom? você já entregou seus vídeos lá os vídeos passa pra coordenadora a coordenadora passou pra gente não precisa ter a foto do congresso porque a gente vai montando a gente quer mesmo as pessoas começando vendo e tal não quero padronizar não quero que mostre o rosto do palestrante mais alguma pergunta? como eu falei eu queria só te fazer uma pergunta porque depois que eu divulguei né o de coaching pra mulheres alguns colegas vieram perguntar se até a TV a Rafaela fez contato com você pro de coaching empresarial que é só em dezembro ainda tem alguma vaga? os três congressos nós estamos organizando então o que acontece o de mulheres a gente só vai fechar a porta pra ninguém entrar mais no último dia de setembro então por exemplo tem gente hoje aqui que veio pra cá e ele vai tentar e ele vai fazer os vídeos pra entregar até o final de setembro pra ele ser palestrante do de mulheres então dá tempo até setembro no último dia de setembro você pode entrar como palestrante legal aí você quem é o educacional é se não me engano até o dia 15 20 de outubro certo? e depois a gente fecha final de outubro a gente fecha o empresarial porque ó o de mulheres é só em novembro gente novembro então a gente tem setembro agora e outubro aí depois o educacional é em dezembro entendeu? então a gente vai ter mais 45 dias pra divulgar o educacional aí o empresarial é em janeiro e a gente tem mais 45 dias pra divulgar o empresarial então a gente vai crescendo agora o volume tá? a ideia é usar essa galera toda eu vou usar a fanpage do congresso nacional de coach pra mulheres depois que ele tiver a gente já tem mil e licença depois que a gente tiver lá no congresso mesmo esse número vai aumentar aí eu vou usar esse número pra gente divulgar o educacional aí depois que o educacional estiver pronto aí eu vou usar o de mulheres e o educacional pra divulgar o empresarial que o empresarial é a primeira vez que a gente tá fazendo o educacional o de mulheres a gente já já fez então a divulgação o empresarial eu já tô fazendo boca a boca porque eu ainda é trabalho em uma empresa e faço a noite né é e aí eu tô batendo papo com os coordenadores gerentes falando ó vai ter um congresso aí que vai ser muito legal pra vocês e tal vai falar muito abordar liderança e aí já tô começando a fazer mais ou menos uma propaganda aí tá aí ó e o legal que quando a gente vai fazendo isso a gente cresce né porque a pessoa tá vendo que a gente tá participando disso e o bom gente é mesmo que você não seja palestrante dos três tem gente que não vai palestrar porque não é o lixo né não tem uma palestra pra aquilo ali mas participe divulgando comentando fazendo então lembra é isso que eu queria que você entendesse você ganha como coordenador você ganha como palestrante e você ganha como divulgador tá é evidente o coordenador ele tem uma moral ou ele tá sendo se o congresso bombar ele tá sendo jogado lá pra cima então aqui a Aline a 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 autoridade. São três coisas diferentes. Eu, por exemplo, participo dos três e não abro mão de participar dos três. As pessoas vão me ver como coordenador, vão me ver como palestrante, vão me ver como divulgador, porque eu ganho em todas as áreas que eu estou fazendo junto. Me perguntaram qual é o prazo para empresarial, final de outubro. Então, final de setembro, mulheres. No meio de outubro, educacional, final de outubro o empresarial. Paula está me perguntando se eu posso arranjar patrocinadores para o empresarial sendo palestrante do educacional. Você é aberta para pegar patrocínio para qualquer um dos três congressos? Lembra que ser coordenador é uma coisa, ser palestrante é outra. Divulgador e buscar patrocínio é aberto. Por exemplo, o Altenor não é coordenador, não é palestrante. O Altenor pode entrar com o divulgador? Pode. Ele vai aumentar a autoridade dele, vai aumentar a credibilidade e vai trazer força para ele. Ok? Mais alguma coisa? 27 pessoas com a gente aqui agora estamos passando geralzão, tirando todas as dúvidas. Eu quero ajudar, quero tirar a dúvida que você tem. tem mais alguma coisa, gente? Ficou claro? É um movimento simples, mas é um movimento que se você fizer, você ganha autoridade. Curtir, comentar, compartilhar. se você quiser impulsionar algo seu, faça, coloque um valor pequeno, 10 reais, vai lá e impulsiona aquele que você está, veja uma forma de impulsionar, fala com a gente se precisar, fala com o coordenador para a gente impulsionar o seu. É 10 reais, 10 reais. Agora lembra que isso é tudo para aumentar quem você é. Nós vamos divulgar e impulsionar o congresso. Agora a gente não vai impulsionar o vídeo convite, isso não. Nós vamos impulsionar o congresso. Nós vamos criar o evento e impulsionar. Eventos presenciais. A partir de agora, todos os palestrantes e coordenadores vão fazer seus eventos presenciais linkando com o congresso. Então, a Márcia vai fazer... Márcia, você é de onde? Márcia, me ajuda aí. Abre aí o seu som e me fala. Eu estou do Rio. Do Rio de Janeiro? É. Eu estou no congresso de mulheres e no educacional. Corro com o Miguel. Beleza. Então, olha só o que você vai fazer. você vai fazer um evento em Rio e aí você vai para uma escola, chega lá na escola, você vai fazer a sua arte e na arte você vai dizer assim, o congresso nacional de coach para mulheres ou educacional, o que você quiser fazer, aquele que você está participando, certo? Como coordenador ou como palestrante, você vai colocar assim, o congresso nacional de coach para mulheres está trazendo para o Rio de Janeiro uma palestra sobre tal, título da palestra, a palestrante Márcia Entendeu a ideia? No lugar de você chegar lá falando assim, a palestra é minha, o congresso está fazendo o evento presencial e a palestrante do congresso está lá. Então, agora é o congresso respaldando o seu trabalho para você abrir portas. E agora você vai fazer isso. O bom é junte pessoas. gente, não faça sozinho um evento desse. A Márcia vai ver uns dois ou três palestrantes do Rio dar um toque no coordenador porque ele já tem um galerão. Joga, passa, vê com o coordenador, vê umas duas, três pessoas que estão da região e faz um evento, o congresso de coach para mulheres, o maior evento online de coach para mulheres do Brasil está trazendo agora de uma forma especial a coach para mulheres com os palestrantes Aldeci com a palestra tal, Altenor da Silva com a palestra tal, a Márcia com a palestra tal. Então, assim, aí dá aquela autoridade. É o congresso que está levando o evento com três palestrantes. Aumenta a sua credibilidade, a sua autoridade. O que você vai fazer? Nesse evento é evidente que você não vai colocar um concorrente seu. Você vai colocar pessoas que são de outro nicho. Então, é um cara do financeiro, é um cara do educacional, é um cara para mulheres. Um life, um financeiro e um de carreira. Aí, os três fizeram, lá eles vão falar e vai vir aquilo de lá. Ok? Aí, a Mariana já está colocando lá, eu moro no Rio e quero realizar presenciais. Ok, galera? Ou seja, quem é do Rio de Janeiro já conversa com a Mariana lá para ela poder. Aí, a Graça já colocou, sou do Rio de Janeiro. Ó, Aldeci já colocou também, sou do Rio. a mesma coisa, está vendo? Rapidinho já montou uma galera aí. E é isso que precisa fazer. Então, agora é aquele momento do coordenador. Vou dar uma brechazinha para o coordenador aí. Coordenadores, igual a Mariana fez ali agora. Mariana, lembra que ao fazer um evento assim, trazendo os palestrantes, e você como coordenadora, trazendo os palestrantes, na hora do evento, você não é palestrante, você é coordenadora. Então, aumenta a autoridade de todo mundo que está lá? Aumenta, mas a sua, você entende, gente, que o coordenador agora está aparecendo lá, são três palestrantes e ele é o coordenador do congresso. É evidente que na hora que ele fizer, o nome dele vai sobressair um pouco mais. Então, o que eu quero dizer com isso? É para criar ciúmes? Não. Eu estou querendo dizer que os coordenadores, agora é o momento de você fazer barulho e você trazer palestrantes para perto de você. Foi para isso que nós criamos equipes, para você poder movimentar essa galera. Entendeu? Essa que é a ideia. precisa ser, aí, por exemplo, a da Arlete, o Altenuto, estão colocando, pô, um é de Manaus, o outro é de Natal. Gente, posso fazer uma palestra online? Posso ou não? Sim. A gente está falando presencial, mas pode ser online. E aí você junta três, quatro pessoas. Aí que fica forte também, ó, nós estamos aqui fazendo um evento online e aqui tem a coordenadora fulana de tal com os palestrantes fulano, cifrano e deutano. O que vamos fazer? Na segunda-feira, às oito horas da noite. Beleza. A gente vai lá e... É uma ideia também. Hã? Aldeceira. Online é maravilhoso também. É, então, eu acho que o que eu quero, sendo bem sincero, o que eu quero é que de hoje até o dia cinco de novembro, nós possamos ter dois a três eventos por semana vinculados à nossa fanpage. Porque se isso acontecer, gente, o Facebook vai endoidar porque ele vai falar assim, essa página desses caras estão fazendo um monte de evento, estão trazendo conteúdo e tal, e o orgânico vai lá para cima, nós vamos ganhar autoridade. e a gente vai poder postar e fazer as coisas. Ficou claro? Eu sou de louvor. Gente, agora você é livre. Você pode fazer um presencial perto da sua região, se tiver. O Altenoal, não tem ninguém em Manaus. Ah, então eu não vou fazer nada. Não! Vai pro online. Agora, se eu tenho gente perto de mim que pode fazer um barulho local, eu vou fazer local. Vou dar um macete para vocês. Agora, na semana, na quinta-feira passada, eu fui dar uma palestra na empresa. E eu ia falar sobre, eu dei a palestra gratuita na empresa. e isso aconteceu quinta-feira agora. Coach empresarial e eu usei o nome do congresso para abrir a porta. Fui lá, dei a palestra. Nessa palestra, o que eu fiz? Era a palestra gratuita para a empresa. Tinha dois alunos, tinha duas pessoas pensando em fazer o curso de coach comigo. e eles queriam fazer o curso de coach comigo, entrar na mentoria que eu tenho para escolher o mercado onde ele vai atuar e eu vou tomar forcinha para o coach entrar no mercado de trabalho. E eles queriam atuar com empresas, coach empresarial. E aí, eu falei com eles assim, com esses dois que estavam pensando em ser alunos. Eu virei para eles e falei, olha, vai na palestra que eu vou dar agora para vocês verem a palestra, para vocês verem como a empresa se comporta, como as pessoas estão lá. porque dentro do curso eu vou te ensinar a fazer. Eles foram. Quando terminou, eu estava atendendo o dono da empresa, falando com ele os projetos que nós vamos marcar agora, quarta-feira, para fechar os projetos para atender a galera dele lá. Atender dez, dez vendedores, onze vendedores. Eu vou atender todos eles. E aí, o que vai acontecer? O que aconteceu? Esses dois, sabe o que eles fizeram? Tem gente aqui, o Stefano estava lá, não vai deixar mentir, quem mais estava aí? O Eriton estava lá, tem dois, dois alunos agora presenciais aqui que eles não vão deixar mentir. Sabe o que aconteceu? Quando finalizou, esses dois caras que eu levei para a palestra, eles foram, um deles foi lá perto de mim e falou assim, Marcos, eu não vou te atrapalhar não. Eu falei, não, mas terminando aqui a gente pode conversar, tirar suas dúvidas, se você tiver qualquer dúvida para fazer o curso, ele só meteu a mão na carteira, o pessoal viu lá, o Stefano falando que é verdade, tirou a carteira, tirou o dinheiro da primeira parcela e me entregou em dinheiro, nem pegou recibo, nem pegou nada, porque o cara viu, falou, ver se é isso que eu quero fazer na minha vida e me pagou ali a vista dele e do colega, a primeira parcela. Eu recebi em dinheiro na hora da palestra, então, ou seja, eu fiz uma palestra gratuita para uma empresa e nessa palestra eu já fechei dois alunos novos para o curso de contínuo e agora, quarta-feira, eu estou lá, vou ver, tenho certeza que o dono vai vir ser meu aluno e eu tenho certeza que a gente vai fechar algum projeto para atender os onze que estão lá. Entendeu? Ó, ele ficou muito motivado a fazer o curso, aí ele está dando visada os dois, o Stefano estava lá e viu os dois. Então, é isso, gente, é assim que a gente vai fazendo. Vai até as pessoas, leve a tua palestra, mostre para eles, põe a tua cara lá, eles têm que ver você. Eles não podem te contratar se eles não estão te vendo. Você tem que estar lá à vista e agora o Congresso está te dando mil e uma oportunidades para você aparecer. Ou evento presencial, ou evento online, fazendo uma live, fazendo workshop, fazendo o que você quiser, divulgando, comentando, é você aparecer no conteúdo. Abriu a mente? Obrigado, Stefano. Não paguei nada para o Stefano para ele colocar o que ele colocou no chat, tá? Ele estava lá, ele me influenciou, o Edton viu também. Então, assim, é isso, é a gente quebrar uma crença que não dá para fazer e o Congresso dá para você fazer um monte de coisa. Mais alguma pergunta, mais algum insight, você tem dúvida de alguma coisa? Põe aí, gente. Ah, o Edton, sou testemunha, obrigado aí, mais um. E aí, tem algo que você tem dúvida? No seu coração, assim, você já está motivado para fazer? Se não tiver, me fala, porque a gente quebra isso agora, mas você participa, cara. Se você tiver muito acanhado, a partir de amanhã, entra lá, entra lá e, ó, curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha. Faça isso, faça, 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 faça. Quer impulsionar? Você é palestrante? Se eu estivesse no seu lugar, eu iria fazer uma forma de impulsionar o seu convite. Eu iria marcar todo mundo que eu conheço. Tem um número, aí você compartilha, marca o número de gente. Amanhã, você marca mais outras pessoas, depois você marca outras pessoas, depois você vai marcando pessoas nas postagens. Manda para elas. Gente, é muito importante você marcar as pessoas. é muito importante você participar desse movimento. Não tenho palestra? Tudo bem. Não posso fazer webinário? Não posso fazer presencial? Só curte, comente e compartilhe. Se você fizer isso, você vai ter visibilidade. Isso eu te, eu tenho certeza que você vai ter. Certeza. E aí te dá, aí te abre para você poder fazer as coisas. E aí, galera? mais alguma coisa? Dez e dez, estamos a duas horas abertos, conversando, mas eu quero tirar suas dúvidas. Oi. Pode falar, Alice. Oi, tudo bem? Cheguei um pouco atrasada aqui nessa reunião, então eu estou pegando um pouco, porque eu perdi algumas coisas, depois eu pretendo assistir novamente, mas só para entender um pouquinho. Primeiro, fiz um evento no Facebook, já criei um evento com a imagem, coloquei o convite, queria saber se tudo bem, se não tem problema, porque eu vi você falando que vai fazer o evento também do congresso, mas eu fiz um individual também. Tudo bem? Pode. Você pode fazer, você está falando fazer um evento na sua página para fazer o congresso. Sim, fiz. Pode, deve, deve. Usa a imagem que a gente tem, joga para lá. Isso mesmo. Você lembra que tudo que você quiser para mandar para o congresso, as pessoas que estão lá, elas vão ver a sua autoridade para lá. Entendi. E depois, eles vão ver o congresso para você. Aí, você vê as pessoas irem para o congresso. Aí, você tem que lembrar que você deve ir nas postagens dos colegas, chegar lá, curtir, comentar o vídeo, por exemplo, da Márcia. E no comentário que você faz para a Márcia, você pode colocar nossa, Márcia, que legal, vou assistir a sua palestra, achei o tema muito interessante. Ah, e outra, eu estou muito feliz, não só de ver a sua palestra, mas porque eu também sou palestrante. E o tema da minha palestra é esse, esse, esse e esse. Ah, entendi. Você põe lá e fala, ó, vem assistir o meu vídeo também. E era essa, era essa a segunda pergunta que eu ia fazer mesmo. Quando você está falando curte, compartilhe, comenta, né? Agora, eu entendi qual que é a sacada. Entendi. Gente, lembra que, o que é uma rede? A rede, a rede social, a rede, é você ter vários pontos ligando. Então, você manda para lá, de lá, você vai lá. Então, assim, você deve comentar as postagens dos outros, fazer uma forma das pessoas virem para comentar a sua, você pega na sua rede social, manda para o Congresso, entra no Congresso e manda para a sua rede social. Certo. Então, faça esses links, dê autoridade para o Congresso e puxe a autoridade do Congresso para você. E a terceira pergunta que eu ia fazer, só para ver se eu entendi bem, é que você pode autorizar, então, que a gente faça algum tipo de live lá dentro do Congresso, algum tipo de evento, alguma coisa, lá na página do Congresso. É isso, né? Você vai procurar o seu coordenador. Certo. Eu não tenho como colocar todos os palestrantes para ser os consultadores, mas nós vamos colocar os coordenadores que pedirem. Esse coordenador, você entra em contato comigo e você vai ver o que é melhor estratégia. Certo. Você vai colocar um grupo e a gente posta essa mensagem ou você cria um evento e traz para a gente e nós compartilhamos com você o evento. Ótimo. Certo. A ideia é a gente fazer um movimento. Sim. O que vai acontecer? Você criou um evento lá na sua fronteira. Deixa eu lembrar aqui, acho que era a Keila, né? Que criou uma página agora. A Keila criou a fronteira dela agora. Aí ela cria um evento na fronteira dela e manda para a coordenadora dela dizendo assim, ó, curte lá, comenta lá e compartilha. Aí ela entra com o Congresso, curte, comenta e compartilha. Quando ela compartilhar, vai compartilhar dentro do Congresso. Sim, entendi. Então a ideia é fazer esse movimento. Só que eu não consigo fazer sozinho. Com isso que nós vamos colocar os coordenadores para fazer isso. Certo. Então também vou convidar todos os meus amigos para poder curtir o Congresso, né? E se todo mundo fizer isso, aí a gente vai fazendo toda essa... Cria um evento na sua fanpage. Isso, já está lá. Cria um evento, convida todo mundo que você conhece, manda para o evento. O que vai acontecer? Os seus amigos vão para o Congresso. Sim. Aí se você comenta vários... Imagina, eu vou receber vários convites para ir para o Congresso. aí quando eu começo a ler, eu vejo que a Alice aparece em todos eles. Eu vou falar bem, isso aí. Que merda aí? Ela está em tudo, cara. Deixa eu ver quem ela é. Aí eu clico até por curiosidade. E é essa curiosidade que vai me fazer conhecer o seu trabalho. Então, se você postar coisas no seu Facebook, na sua fanpage, e você participar do nosso, você vai levar pessoas para ela. Perfeito. Ok. Eram essas dúvidas. Está ótimo. Show. Obrigado por estar participando. Mais alguém, gente? Eu quero que tire dúvida mesmo, que abra a tua mente, que você visualize que essa é a tua oportunidade, é o teu momento. Tem mais alguém? Se não tiver, eu vou encerrar. Me fala aí se você tem alguma dúvida. Tem gente que ficou caladinha o tempo todo. Muito obrigado aí a todos que estão participando. Obrigado aos coordenadores. Obrigado aos palestrantes. Nós vamos fazer um movimento agora maravilhoso. Pela glória. Para quem é cristão, eu vou te dizer que eu já estou pedindo muitas bênçãos de Deus sobre todos nós. E orem, quem é cristão, que manda energia, faz a sua oração, o que você quiser. O negócio é trazer coisas boas para cá. Está bom? Manda energia. O que você acredita? Agora é o momento da gente fazer de conversão. Quando vai estar disponível a gravação? Cheguei atrasado. agora, terminando esse momento, ele vai renderizar. Então, deve gastar uma meia hora. Terminando aqui, eu vou para casa. Então, eu volto amanhã. Amanhã cedo, eu estou aqui para atender uma cliente às oito e meia. Aí, eu já vou chegar. Já vai estar renderizado. Aí, eu já posto. Então, eu acredito que umas onze horas, dez e meia, amanhã, essa gravação já vai estar disponível. Certo? Muito obrigado, pessoal, que está agradecendo. Muito obrigado. Vai lá, pode falar. Alguém está me falando? Eu, a Paula. Pode falar, Paula. Eu tenho uma pergunta sobre os patrocinadores, novamente. Eu, quando eu for oferecer, eu não vou fechar nada com a pessoa, nem com o empresário, nada. O que eu ofereço em contato com você? É isso? É. Aí, você vai passar, você pode passar ou para mim ou para a Fabiana, qualquer um dos outros. Entendi. Não é a gente que fecha. Você já pode fechar o valor. Certo? Aí, tem uma solicitação que você vai entregar para ele, ele vai preencher e vai entrar em contato com a gente. Entendi. Deposita na nossa conta, certo? ou faz pelo link que a gente já tem lá. Que é o seguinte, deixa eu mostrar para vocês. Lembra que aqui está o patrocínio. Já. Então, nós temos os três itens de patrocínio e tem a solicitação de patrocínio. Ah, tá. Nessa solicitação está assim, solicitação de patrocínio, está o e-mail que ele vai mandar, certo? O assunto é patrocínio, solicitação, comprovante de depósito e o nome do titular do cartão de crédito. Um ou outro, né? Aqui está todas as informações que ele tem que seguir. se ele for pagar por cartão de crédito, aqui já está os links. Então, vamos dizer que eu vou patrocinar 600 reais. Eu clico aqui nesse link, ele já vai abrir o link para pagamento. Ah, eu vou ter que refazer. Já passou o tempo. A gente vai refazer e vai mandar de novo para vocês. Eu não tinha visto isso. Então, o que a gente passa é um link para ele. Você vai dar esse documento para ele, que aqui tem todas as informações, ou do cartão de crédito, ou do depósito bancário, que ele vai depositar na minha conta. Está vendo? Certo. Então, a gente não clica na hora no link, porque é só um papel que ele vai ter. É, e você vai dar ele digital, né? Você vai entregar esse documento em PDF aqui. Ah, em PDF. Entendi. Você pode usar os links que estão aqui. Se tiver um papel, é só escrever o que está aqui. Certo. Tá? Aí vai ter o nome do patrocinador, o link do site do patrocinador, o nome do responsável pelo patrocínio. Aí tem o WhatsApp, o nome do palestrante ou coordenador responsável pelo patrocínio. Qual congresso ele vai fazer, qual o valor que ele vai fazer e o que ele quer que aparecerá lá no... Quais são as palestras que ele quer. Esses documentos, gente, eu vou só atualizar esses links e coloco para vocês amanhã nos grupos, em todos os grupos. Ah, tá. Marcos, tem... Eu também, como eu falei, cheguei atrasada, então eu perdi no começo quando você falou sobre os patrocinadores. A gente pode convidar qualquer tipo de empresa, qualquer... Ou tem alguma... Você tem que pensar assim, quem patrocina um evento desses? É quem vende para pessoas que estão aqui. Então, quem vende para mulheres? Lojas de roupas, calçados, academias, essa galera que quer vender para mulheres. Então, ele faz o link. no ano passado, eu vende para o hospital. O hospital falando que estavam fazendo o patrocínio de um congresso para mulheres. As escolas vão patrocinar, as escolas de línguas, o educacional, o educacional vem. Quem mexe? Livrarias, escolas. Todo esse é o seguinte, quem ganha autoridade ao patrocinar um congresso. Você fez essa pergunta, você vai ver quem é o seu público alto para correr a paz. Tá. Marcos, você está me ouvindo agora? Na darlete? Está me ouvindo agora? Vou. Pode me dar aula. Bem rapidinho, que já está perto de terminar. Eu acabei de compartilhar a foto do congresso e uma colega minha viu e querendo saber como faz para participar. que eu estou do outro telefone aqui. Então, nesse caso, eu posso mandar ela se inscrever no congresso. Você vai no link do congresso, congressosnacionais.org barra mulheres. Pronto, que eu já coloquei lá na minha página, na página da minha clínica. Entendeu? Então, ali tem pacientes, tem amigos, eu sei que vai ser muito daqui para lá. Então, eu vou gravar um videozinho explicando, tipo, a live e tanto no meu pessoal também vou fazer isso e começar a fazer. Imagina o seguinte, a Darlete, ela pode chegar lá, colocar no site dela sem pagar patrocínio. Ok? Ela não é patrocinadora, ela está divulgando o congresso no site dela. Pode fazer? Pode. Agora, se ela quiser entrar com, vamos lá, entenda bem o que eu vou falar agora. Coordenadores e palestrantes e divulgadores, você não ganha cem reais? Sim. Não é cem reais, não é seu? É. A Darlete, para patrocinar a clínica dela no congresso, ela não paga trezentos reais, ela paga duzentos. Porque cem, ela ganha. Então, se a Darlete quiser pegar a logo da clínica dela e colocar no site dizendo que ela é patrocinadora do maior congresso online, ela ganha figurinha para os clientes. E ela vai pagar quanto? Duzentos reais. Outra dúvida, Marcos. Eu vou falar isso com o meu irmão. Ele vai adorar, porque ele é meu administrador. Eu tenho um irmão que cuida de mim agora, graças a Deus. Quando ele disse ou você vai ser psicóloga ou coach ou você vai ser administradora, então eu vou cuidar da sua vida. E ele disse que a partir do dia 15 de novembro, ele fez uma sala lá que vai ser o auditório, ele disse que agora você só vai ganhar dinheiro com o palestrante. Então, minha amiga, você vai ter que ralar. Eu tronto, aí é isso aí. Eu vou ser falando isso agora e já mandei para ele também. Ele disse, é isso que eu quero de você. Eu estou frita. Mas é uma fritada, gostosa. Quando eu falei para os amigos que se quisesse que eu fosse fazer a palestra em outra cidade, aqui em Natal tem uma coisa que é assim, você indo para fora você ganha autoridade. Você aqui dentro é mais difícil. Então, nesse caso, eu saindo de Natal, vou fazer uma palestra aqui no Rio de Janeiro, onde for. Onde for. de Natal, vem para cá, de lá, vou divulgar. Aí ganha mais autoridade. Eu sei como é o povo aqui. Por isso que eu disse, eu posso ir para qualquer local. Agora imagina, você está participando do congresso, aí você está participando de vários eventos, onde tem colegas no Brasil inteiro, e aí você começa a fazer, é online, tudo bem, mas é um congresso, por exemplo, alguém do Rio fala, nós vamos fazer o evento aqui, é online. Ah, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, e estamos trazendo uma pessoa de Natal. Você ganha ponto com isso. Entendeu a ideia? Entendi, entendi. Fazerem eventos, participarem do congresso, quanto mais eventos vocês fizerem, mais fortes vocês se formarão. Esse próximo, eu vou fazer um workshop lá na clínica, e vai ser sobre emagrecimento, e eu quero ver se eu faço com um banner do congresso, que eu estou participando dele. E quando foi, eu vou te dar uma ceia. Vou te dar uma ceia. Pegue um computador, um da natureza, e lá vai ter internet. Sim. Aí você convida, por exemplo, a Alice, e aí você está dando o seu workshop, ok? Ok. No seu workshop, você fala assim, gente, tem uma participação especial, vindo, agora eu não sei de onde a Alice é, vou chutar, vou falar que é, de onde a Alice é. Aí, colega, se quiserem, parceria aqui, entre em contato comigo. Não, olha só, então, olha só, você está fazendo um evento presencial, aí você vai ter esse, gente, eu tenho um, eu tenho um presente para vocês. agora, a Alice, lá de São Paulo, vai entrar agora com a gente, aí você projeta, não dá para show, certo? Como a gente está aqui agora. Sim. Ela vai falar, ela vai dar uma palestra aqui agora de 20 minutos, 15 minutos, sei lá, o tempo que você convidar com ela. E aí, na sua palestra, ela entra como convidada. Pode entrar só ela? Não, pode entrar um, dois. depois ela faz o evento em São Paulo e faz a mesma coisa com você. Entendeu a ideia? A ideia agora é que você... É como um videoconferência. Isso. Não existe, não existe trava. A gente pode abrir para onde você quiser. Use o Zoom. É só você ir lá e clicar para ficar uma imagem só. Acabou. Está lá, você conversa com a pessoa. O que a gente precisa fazer agora é interação. É interagir. Você com os outros, traga as pessoas, faça, junte as redes, fale, e nisso daí você vai criando autoridade. Ó, gostei de uma fala da Mariana que ela falou que quarta-feira ela está mandando a agenda. Os coordenadores que mandarem a agenda mais rápido, mais rápido eles terão a participação. Tá bom? Então, se a Mariana, por exemplo, já fechar as palestras da semana que vem, já a semana que vem, os palestrantes dela. Eu não tenho ninguém para essa semana ainda. Se alguém, algum desbravador aí, alguém que queira desbravar é seu primeiro. Fazer o evento, por exemplo, uma quinta-feira agora, uma sexta, é o coordenador, vai lá, já abre, já abre, eu já abre para ele. A gente tem divulgação na terça, na quarta e na quinta ele já faz. Ah, eu quero fazer no domingo. Põe lá para fazer. Cria teu evento, manda para a gente que a gente já começa a divulgar. O que eu quero, divulguem, divulguem, faça barulho. O que vocês quiserem fazer, a gente está dentro. Eu sou meia travada com a live, mas eu agora vou destravar. é só começar. Você só aprende ler lendo, você só aprende escrever e escrever. Não tem jeito. Quer aprender a fazer as coisas? Tem que pegar para fazer. O Elton já colocou, já tem gente que eu convidei só com o banner do congresso e já promociou interesse pelo congresso. Está vendo? É como a conversão com a minha colega. Vocês estão divulgando, começaram a brincar com o outro e as pessoas já estão vivendo. Ok? Vamos fazer barulho. Tem mais alguma dúvida? Tem mais alguém que queria falar alguma coisa? Eu tirei o tempo para atender vocês. Amanhã eu estou gravando e atendendo dúvidas, mandando material, colocando tudo lá para que as pessoas possam fazer o barulho. e eu começo amanhã a fazer o meu barulho dentro do congresso. Comentar, curtir, compartilhar. Amanhã é o meu dia de começar a fazer. Mais alguma coisa, gente? Tem alguém que queira falar alguma coisa? Bom, eu só quero agradecer. Vou ter que sair agora. Mas, agradecer. Falar para ela. Ela falou que quer fazer live, né? Depois que eu fui convidada para o congresso, e aí eu tive que quebrar todas as barreiras para gravar a minha primeira palestra. Ficou maravilhosa e depois disso eu não parei de fazer live, viu? Então, a palestra ajuda muito. Eu faço live agora toda segunda, por isso que eu cheguei atrasada aqui. Já foi para destravar mesmo para poder participar mais dos eventos aqui. E, obrigado. Achei ótimo. Amanhã eu vou assistir de novo para ver as coisas que eu não perdi. e vamos fazer barulho. Contem comigo, o pessoal também, podem me chamar, vamos bater papo, conversar, que a gente se ajudando, né? Sempre muito bom. É isso aí. Vai mais longe. Barulho agora. Fazer barulho, mandar, comente, participe. Entre, faça parcerias, entra lá, olha, eu quero fazer isso, tem alguém que queira fazer isso. Agora é a divulgação. As pessoas não vêm atrás da gente, nós é que temos que ir atrás delas. Tem que partir de você. A gente brinca na hora da venda que você apresenta para dez pessoas, para uma, duas, no máximo, três comprarem alguma coisa. Então, agora, quanto maior o número de pessoas que você for fazer, lembra, já tem 1.800 lá na nossa homepage. Então, agora, é você entrar. Faça, divulgue, coloque ela curta, comente, compartilhe. E quando você estiver comentando, comente sobre você. Chame para o seu site, chama para a sua homepage, chama, dê o seu WhatsApp, dê uma forma do cara falar com você. Essa é a ideia. Amanhã, eu estou postando, estou fechando, coloquei os links, vou colocar todos os links de novo no grupo. Se tem alguém que não está no grupo, manda uma mensagem para mim, eu já vou apresentar a você. Já sei que eu vou dormir hoje de madrugada. Eu acho que nesse grupo eu não tenho. Veja quais os grupos que você está. Nós temos o grupo de mulheres, o grupo empresarial e o grupo educacional. São três congressos. Quem quiser divulgar os congressos, entra no grupo que está lá. lembrando que nós vamos travar agora para as pessoas não estarem fazendo propaganda delas. Agora é só falar sobre o congresso. Agora é congresso, congresso, congresso na veia. O grupo do congresso. Tá bom? Tá certo. Gente, se não tiver nenhuma outra pergunta, quinta-feira às 10 horas falei a minha primeira live. Pode agendar. Ótimo. e eu só mando uma mensagem, Mariana, que eu vou colocar, manda por seu e-mail, a sua conta lá, o e-mail da sua conta do Facebook, que eu vou colocar você como coordenadora, como administradora da fanpage, para você poder criar o seu evento, fazer sua bagunça lá dentro. Tá bom? Pode mandar para lá. E, Gabriela, lá, mais para o Marcos foi ótimo, gratidão. Ó, já tem o primeiro evento quinta-feira às 10 horas já com a Mariana Torres e ela já vai fazer bagunça. Gente, vai ter coordenador que vai bombar e vai ter coordenador que não vai participar. Então, agora, você vê as pessoas entram em contato. Tem o coordenador, conversa com ele. Se ele não quiser fazer, beleza. Fala para o outro. Como que você sabe quem é o coordenador, coordenadores do seu grupo? Você vai entrar no seu grupo que você participa e vai mandar ver lá as pessoas que estão lá. Todos os administradores do grupo são coordenadores. Então, se o seu coordenador fala, não, eu estou muito atarefado agora no mês de setembro e não posso fazer isso. Ótimo. Não tem problema. Procura outra pessoa. Não tem problema você fazer com outra. A gente não está tirando a autoridade do coordenador. Às vezes, o coordenador não pode fazer, ué. Ele tem outros eventos. Pega um outro coordenador porque vai crescer a autoridade para os dois, para você e para o outro coordenador também. Quando o seu coordenador puder participar, ele faz com você. Mas, se não puder, faz agora com o que pode. A gente não tem que ficar fechando assim, nós somos um grupo só. Essa que é a ideia. Um grupo só. Se eu não puder fazer, o outro faz. Tá bom? Essa é a ideia. Os coordenadores, eu nunca vi um coordenador brigando com o outro. Os coordenadores estão para poder ajudar e eles vão ajudando aumentando a autoridade deles. Ó, ela falou que já vou fechar três palestrantes e passo as informações. Beleza. Então, a Mariana já está aí movimentando essa semana e os outros que fizerem a LINE, todos os coordenadores. vocês, o Congresso é nosso. Não é de uma pessoa, é nosso. Nós vamos movimentar as páginas. Se não tem mais nenhuma pergunta, eu vou fechar e já vou agradecer a todos. Muito obrigado. Sei que não é fácil essa movimentação toda. Sei que a gente gasta tempo, mas agora é o momento da gente começar a colher aquilo que nós plantamos. Tá bom? Muito obrigado de coração a todos que estão participando, quem está aqui, quem vai assistir amanhã, quem vai assistir depois. Muito obrigado e obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho, obrigado pela participação. Nós já fizemos história. Isso eu queria deixar claro para vocês. Nós já fizemos história. Agora nós podemos fazer que essa, aumentar essa história. Fazer com que ela fique mais bonita e que a gente possa ter um retorno mais forte também. só depende da gente. Beleza? Não tem mais nenhuma pergunta? Então, muito obrigado. Mandem suas mensagens, o meu WhatsApp está aí, vocês têm meu contato. Se precisar falar alguma coisa comigo, pode mandar uma sugestão, ideia, pedido, o que você quiser. Tá bom? Muito, muito, muito obrigado por tudo. E vamos fazer barulho. Vamos fazer barulho, e vamos divulgar para tudo quanto é lado. Estou me mandando uma mensagem para o teu WhatsApp. Beleza, estou lendo. Um abraço para todos. Estou terminando agora a gravação. um abraço para o teu WhatsApp. E vamos fazer barulho. um abraço para o teu WhatsApp. Um abraço para o teu WhatsApp. Um abraço para o teu WhatsApp.